Você se acha um gênio? Resolva esta situação. Se você consegue resolver essa situação, eu te considero um gênio. Comente a resposta e subscreva para mais testes de gênios. E não se esqueça de subscrever, porque se você não subscrever, você não saberá das próximas questões que irei colocar aqui no canal. Subscreva e ative o sino de notificação.